O pós-operatório da cirurgia de catarata é assim, do primeiro dia que você fez a cirurgia até o 14º dia, você não pode lavar a louça, não pode chegar perto do fogão, não pode passar um pano na sua casa, passar uma vassoura, arrastar sofá, evitar de regar uma planta, evitar de abaixar assim a cabeça. Como que você deve tomar banho? Coloca uma cadeira embaixo do chuveiro, inclina a sua cabeça para trás e deixa a água escorrer para trás. Evita de deixar a água escorrer assim para frente. Isso pelo menos por 10, 14 dias. Além disso, os 5 primeiros dias, à noite, quando você vai dormir, coloca um tampão nos olhos e não vira para o lado que você operou. Por exemplo, se operou o lado esquerdo, não vira para esse lado. Ou dorme com a barriga para cima ou vira para o outro lado. Depois do 14º dia, já está liberado para as maiores atividades. Só evitar de piscina e mar, isso só depois de um mês.